Oi queridos alunos, chegamos na questão número 200, FCC Aprendiz 2012 Sabesp, veja o anunciado. Um comerciante tem oito prateleiras em seu empório para organizar os produtos de limpeza. Adquiriu 100 caixas desses produtos, com 20 unidades cada uma, sendo que a quantidade total de unidades compradas será distribuída igualmente entre essas prateleiras. Desse modo, cada prateleira receberá o número de unidades desses produtos iguais a... Vamos à solução. Solução. Bem, ele comprou 100 caixas, 100 caixas. Cada caixa com 20 unidades. Logo, o total de unidades que ele tem é 100 caixas vezes 20 unidades em cada uma. É o total de unidades que ele tem. Ele vai dividir isso em oito prateleiras. Então, dividido em oito prateleiras. Então, cada prateleira vai receber 100 vezes 20, 2.000 unidades, dividido em oito prateleiras. E 2.000, dividido por oito, nós teremos 250. Logo, vamos colocar 250 unidades em cada prateleira. E a pergunta dele foi essa. Desse modo, cada prateleira receberá um número de unidades igual a 250. 250, a alternativa correta está na alternativa com a letra E. Questão 200, letra E. Bem, queridos alunos, vamos ficando por aqui. Uma boa sorte para você. Bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá. Obrigado, até lá.